Ah, eu estou... Eu estou a ser presidindo... Estou a ouvir a cantar... Mas agradeço a duas pessoas... Será um grande presente... O combustível para continuar... Jesus é a calmaria... Yeah, é verdade... O conchego dos meus dias... Me alicerce... Para não desistir... Nunca... Pode ser por forte... E eles não sabem... E eles... Está sendo fácil aqui... Mas eu tenho que seguir... É tão complicado pai... Eu confesso... Eu estou cansado... E não quero mais... Estou exausto e com medo... Tem dias que o peito aperto... Tem dias que o farro peço... Nem que fosse arrastado... Não volto para trás... Fica aqui comigo... Não sei mais... Tu és... És o meu alívio... Tudo o que eu preciso... Vem aqui comigo... Para eu continuar... Impulsiona todos os dias... Para eu não parar... Tu és o motivo... Jesus... Que eu tenho para avançar... És o meu alívio... E a força... E o ganho... Que eu necessito... Para prosseguir... Não desestimo... Múltiplo... Porque sempre... Esteve aqui... Nos piores momentos... Dizendo... Nunca desistes... De mim... Quando irei... Se eu preciso... Só encontro em ti... Obrigado... Meu pai... Abre-se... Nas costas... Esta condução... Foi fácil... Não... No trabalho em si... Trabalho em si... Eu gosto... Sou muito artista... E sei fazer... O melhor... Que eu tenho... Em ser artista... Tão complicado... Pai... Eu confesso... Eu estou cansado... Quero mais... Tu exaustes... Com medo... Tem dias... Que o peito... Aperto... Tem dias... Que o fardo... Pese... Nem que fosse... Arrastado... Eu não volto... Atrás... Fica aqui... Comigo... E não... Sais... Mais... És o meu... Alívio... O que eu preciso... Vem aqui... Comigo... Para eu continuar... Me impressiona... Todos os dias... Para eu não parar... Tu és o motivo... Jesus... Que eu tenho... Para avançar... És o meu... Alívio... Por si... Alívio... Que eu decido... Para conseguir... Eu não desisti... O motivo... É porque... Sempre esteve... Aqui... Nos piores momentos... Dizendo... Que nunca desiste... De mim... És o meu... Alívio... O que eu preciso... Vem aqui... Comigo... Eu continuar... Me impressiona... Todos os dias... De não parar... Tu és o motivo... De ti... És o meu... Alívio... És o meu... Alívio... És o meu... Alívio... Obrigado, beijo. Me traz as defesas das costas. Que era a condição. Já não conseguia mais.